A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então eles se tornaram o próprio título do espetáculo, que é Filhos do Brasil, eles são os próprios personagens e atores do negócio. E aí essa peça foi super premiada no Rio e o Paulo Mendonça, que é o Brasil, nos convidou para fazer 13 programas com o Jorge Maltner, sobre a história do Brasil, sobre o olhar do Jorge Maltner com essa turma da Mulungo. Então o Filhos do Brasil é um olhar neotropicalista para toda a história do Brasil, elogiando acima de tudo o que ela tem de mais bonito, que é a mistura, enquanto houver mulata não haverá nazismo. Então o programa está ali para elogiar essa mistura. E como essa rapaziada é realmente um de cada lugar do Brasil, ficou um negócio lindo que agora, acho que setembro estreia, fizemos 13 programas e eu estou empolgadíssimo com esse trabalho. Mas eu não apresento o programa, a gente cria quadros e junto com o velho Jorge Maltner, que é meu amigo há muitos anos e que plantou na nossa cabeça essa ideia de amar essa mistura que o Brasil é. Você vai ver o que vai acontecer, televisão é uma praga, porque tem uma bactéria chamada TV-Cocos, depois que o TV-Cocos, você fica inoculado por essa bactéria, não existe antibiótico que cure. É uma coisa que o pessoal adora o televisão, adora o televisão. Bicho, eu estou com uma febre aqui, estou com 38,5 de febre, caindo aos pedaços, a voz nem sai direito, acendeu a luz, já fica bom, é impressionante. Quer dizer, bom, até a página 2, eu estou bem melhor do que estava no camarim, ai meu Deus, aqui já melhora tudo. É uma praga isso aqui, uma boa praga. Uma boa praga. Irmão, canta uma inteira, uma inteira, já estouramos tudo o que podia, né? Eu vou fazer uma. Estouramos quanto, só 8 minutos? Estouramos aqui, é uma coisa à toa, pouca coisa. Vamos lá. Quando eu te vejo é isso. Faz o bandurinho para você então. É lindo, lindo.